Olá pessoal, eu sou o Tec Vicen, meus avôs do Kaique, a Brasília e a Tieta Coisas de Aluno. Fala galera, tudo bom? Bem, eu estou aqui com esse casaco super quente, porque eu ganhei hoje de presente como casaco de frio, para a XA fazer o intercâmbio e vou tentar ficar com ele até o final do vídeo. Mas eu não estou aqui para falar do meu casaco, e sim de algo que é muito importante na cultura, no folclore russo, que é a matriústica. Bom, vocês já devem ter ouvido falar nesse nome matriústica, inclusive eu trouxe as duas matriústicas que eu tenho, vou mostrar uma agora. Dá uma olhadinha. Isso é matriústica. Bom, e o que seria um matriústica? Vamos começar pelo nome. O nome matriústica é uma variação do nome matriona, que é um nome bastante comum, foi muito comum na Rússia. E essa peça folclórica, ela está presente em todos os turistas que vão para a Rússia, eles compram matriústica para levar de presente. E como seria, de onde ela veio, qual é a história dela, há algum conto folclórico relacionado a elas, bom, eu vou dizer para vocês. Bom, a matriústica faz parte da cultura japonesa e chegou na Rússia e foi adaptada. Não sei se ela era um brinquedo, que tem outros dentro, como ela era quando chegou na Rússia, mas dizem que veio do Japão e que recebeu essa adaptação à cultura russa e hoje é muito presente no folclore russo. Bom, as matriústicas simbolizam fertilidade e a característica delas é que tem outras dentro delas. Por exemplo, sempre tem uma grande, uma menor e uma menor, até chegar a uma que não é mais uca. Eu vou mostrar para vocês. Uma, duas, três, quatro e cinco. Essa daqui, ela não é uca, não tem mais uma dentro, então ela é a última dessas peças, de cinco peças. Deixa eu dar uma mostrada. Que moitinha! Eu ganhei essa daqui de Moscou, do meu amigo de Moscou, Ilia. Ele mandou para mim uma matriústica e algumas outras, e um tiburássica, que é um personagem também bem comum na cultura russa. Mas, em especial, estou falando da matriústica, então vamos lá. Ele mandou essa. E eu ganhei essa daqui, do Amiga Minha do Trabalho, que ela foi a São Paulo, comprou em São Paulo, e também tem algumas peças dentro dela. Dá uma olhada de perto, como ela é bonitinha também. Bom, e o que é que eu posso falar mais sobre a matriústica? Existe uma história, um conto folclórico sobre ela, que eu li na internet, que ele diz o seguinte, que um lenhador saía todos os dias para pegar lenha, e num belo dia encontrou um tronco esplêndido e lindo e blá, 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 blá. Pegou esse tronco, levou para casa e ficou por dias pensando o que é que ele trabalharia com algo tão especial. E ele resolveu fazer uma boneca. Fez uma boneca dessa daqui. Daí, todos os dias ele admirava a sua obra de arte e olhava para a sua boneca. E quando foi um dia, a boneca deu a vida e falou com ele. Ele ficou muito feliz, só que a boneca demonstrou que tinha vontade de ser mãe e pediu para que tivesse alguma companhia. Então, ele disse que fazer outra boneca dela iria doer. E a matriústica disse que tudo bem, que tudo na vida tem um preço e a dor seria esse preço pela maternidade profunda. E o que foi que aconteceu? Ele pegou essa boneca e fez outra, esculpiu outra. Essa outra boneca se chamaria Triosca. E Triosca também, envolvida pelo desejo de ser mãe, desejou ter uma filha. Aí ele fez. E essa filha se chamaria Oscar. E, por sua vez, também envolvida pelo desejo de ser mãe, ele criou K. Espero que K está dando trabalho. Daí, K, ele fez homem e ele disse para K o seguinte. Olhe para o espelho. Você é um homem. E por essa razão, você não poderá gerar filhos. E K não teve filho porque era homem. Pronto. Então, essa é a história. Só que essa K aqui, minha, tem filha. Tem um ponto final ainda. Olha o tamanho do bichinho. Do bichinho, né? Mas, enfim, o K da história não tem a filha. Então, a história vai parar nessa aqui. E é isso. É um conto folclórico. Eu não sei se é um conto realmente russo. Ou se alguém na internet achou interessante inventar essa história e inventou. Mas, essa é a história geral, né? O que eu sei sobre as matriústicas. E que é muito importante na Rússia. Principalmente no comércio. Porque os turistas que chegam sempre querem levar um souvenir desse para casa. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido. E ouvido falar sobre essa boneca que faz parte do folclore russo. E quando vocês forem na Rússia e pensarem em um souvenir que tem a cara da Rússia. Mesmo as pessoas dizendo, que eu também não sei ser oficial. Que teve origem no Japão. Acho que o maior símbolo da Rússia para a cidade presente seria o Matriústica. Então, é isso. Se gostaram do vídeo, dá um like. Comenta. Compartilha também nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Das vidânia. Paca! Paca! Amém.